Yeah, I hope it never ends, ends, ends Cause you see, my life is all, my life is a dream And no one's gonna wake me up, my life is all, my life is a dream Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff E hoje galera estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft, a série Só que dessa vez é um especial de Halloween Porque eu estou cheio de bicho feio aqui do meu lado Primeiro eu tenho o Luiz Quem chama de feio Não, 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 não esquece Atendi, viu fofa, ai amiga Estou aqui com o Havanha E estou com o mais feio de todos, né Eu, o Rafa está balando na cabeça já Se entregou Oi, 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 oi chamou Estou com o Alfred Hello people, aqui é o Alfred com a intro mais linda do mundo Galera, galera, a gente vai fazer um desfile aqui hoje Quem aí é top model aqui, eu quero saber Eita nóis Ai eu sou amiga top model Quem morreu? Quem morreu? O Havanha morreu Como? Havanha foi morto por Alfred Foi uma pedrada, foi uma pedrada, foi sem querer Eu vou mandar na cara do Alfred Não, foi uma pedrada, me desculpa Ô Edu, oi, oi, oi Quem mata os outros merece o que? Ai gente, era dislike Brinx O Havanha, sem querer Havanha, perdoa E galera, a gente vai fazer um desfile Enquanto o Havanha está chegando, eu vou explicar para vocês Como vai ser o nosso desfile Vai ser bem da hora Ó, todo mundo aí tem Morph, não tem Morph? Eu tenho E Halloween é o que? Halloween é fantasia, não é fantasia? É Exatamente, a gente vai entrar ali naquele palquinho Vai ser assim, ó Digamos que o Luiz entre Daí a gente vai ficar aqui esperando ele passar na passarela Tá, beleza, vai Luiz Faz a encenação aí, ó Você virou um morcego Eita, virou um fão Virou um fão, beleza Aí você passa na passarela Aí a gente vai dar uns gritinhos Caramba Não, não É, meu Deus Vamos fazer assim Cada um vai poder usar quatro Morph Para meio que fazer a sua fantasia de Halloween, entendeu? E a gente vai pedir doce Você vai ter que vir pedir doce aqui na plateia, entendeu? Pode ser? Doce ou travessura Beleza Mas eu ganho a doce, eu ganho a pedra Beleza Quem começa, então? Quem começa? Quem é que eu começo? Vai, vai você, Havanha Vem aqui, Luiz Vem aqui, Aff, vem aqui do meu lado Luiz, desvira eu Porque é coisa muito linda para o Halloween, entendeu? Ah, entendi, entendi Viu, fofo? Vai lá Havanha, se esconde ali Usa o Morph e saia Saia com o estilo, hein? Beleza Sai com o estilo Peraí, o primeiro bicho que eu vou usar Vai ser um bicho um pouco, quanto, diferente Não, fantasia É um pouco fora do normal Fantasia É uma fantasia Uma fantasia Eu vou me fantasiar Um monstro muito feio Deixa eu ver se tá prontinho, peraí Deixa eu ver Se tiver bom, cês grita, hein? Cês grita Ó, e se tiver feio, vai dar uma pedrada, viu? Tô uma pedra aí, galera Não, não, não Dá pra dar pedrada, não Ó, é uma fantasia muito boa Muito, como eu poderia dizer, feia por ela Então, vamos lá Merece o grito do mestre Uuuuuh Gostoso Lindo Fantasia boa Mas pera, a intenção não é ser feio Exatamente Ganhei um pouco Vai lá, amanhã, só a próxima Deixa eu trocar aqui a fantasia Então, deixa eu colocar outra aqui, peraí Sem tacar pedra, sem tacar pedra Senão vai ser expulso do teatro Tá, paraí Vai lá, vai lá, vai lá Vou pegar aqui, ó Essa aqui é boa pra Halloween, hein? Vamos ver, vamos ver, hein, gente Vamos ver Esse bicho aqui que tá voando aqui É minha, minha, jagotirica O que é que ela faz? É o ocelote Aí, Edu Fantasma Fantasma Meu Deus, tô com vontade de matar O Ravonha já Tô com vontade de matar Esse fantasma é chato Quem é que foi e colocou esse morte fantasma? É, mano, o cara tem que ser muito... Muito fácil, a gente vai embora aqui Aquele abraço Mas beleza, a fantasia do Ravonha merece um grito nosso? Foi boa Merece pedrada, pedrada Pedrada, cadê a pedrada? Não, pedrada, vou voltar Tem uma pedra ali, tem uma pedra, Luiz Tem uma pedra, cadê a pedra, cadê? Fantasma é meio clichê, né, gente Fantasma não assusta as pessoas Vai Não, vamos três Três fantasias só, pra não ficar Senão vai gastar todas as minhas fantasias É, vai ter fantasia Vai lá, três rodinhas Vai, Luiz, sem espiar, Luiz Luiz O Luiz tá espiando pela janela Não pode não Só porque o Ravon tá pelado, ele tá espiando Ele tá pelado, você vai ver o peito dele Ai, desculpa, eu fui dar só uma moiadinha Fui dar só uma moiadinha Tá bom, pode ir? Pode ir, vai, vai Trananãn, trananãn, tchananãn, trananãn, 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 trananãn,енные Ô Luiz, vem aqui, você Dá uma pedrada pra ver esse完ão Luiz! Vem aqui, vem aqui Você que entende muito do assunto Ele tá meio chifrudo – que você chama ele? Cê tá de sacanagem? Não, o que... O que você acha que ele acha fruto assim? Como tá a namoradinha? Oi? Como tá a namoradinha? A namoradinha tá... Tá boa, tá boa. Tá bom, não? Alpa! Não gostei de brincadeira, não gostei, vou voltar aqui pra trás do palco. Ai, amiga! Eu sei, eu confio nas minhas amigas, tá bom? Então tchau. Ele nem sabe como é que tá a namorada dele, pra você ter ideia. É, o Afrin, cês sabem que é aquele cara que não sabe muito bem, né? É... A cara da namorada, dá mal. Chifrudo, não foi muito legal. Não, já saiu, tudo normal. Posso ir, posso ir, posso ir. Deixa eu ir, deixa eu ir. Deixa eu ir, deixa eu ir, por favor. Vai, então vai, Edu. Vamos ver o quê? Ei, Edu, a gente pode ficar na ponta do palco lá? Não, 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 não. É, fica na ponta, vai lá na ponta, vai. Lá é melhor. Vai lá pra ponta. Tamo aqui. Eu vou ser uma coisa muito da hora. Havanha, 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 tem uma pedra, tem uma pedra. Eu vou assustar geral com essa minha fantasia. Ó, tem mais pedra aqui, ó. Tem uma pedra, nada. Ih, tô preso, gente. Ih, tô preso, ó. Tô preso, gente. Tô preso. Tô somando do lado de fora, tô somando do lado de fora. Tô somando do lado de fora aqui, caramba, calma aí. Você, 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 você. Você é um sapo. Aí, 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 agora sim. Agora sim, é minha fantasia. Uuuuuh. Aí, eu... Eita! Uuuuh. Uuuuh. Não! Não me mata. Tá piscando. O Edu tá piscando. Traz essa bebida aqui, pisca. Traz essa bebida. Por que você fez isso? Eu sou... Pisca, 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 pisca. É engraçado. Vamos ativar os poderes dele, né? Uuuuh. Meu Deus. Não joga cabeça, não. Beleza, beleza. Sem jogar cabeça. Pronto. Não pode jogar cabeça, senão ele ia perder a cabeça. Aaaaah. Ai, meu Deus. Vou até embora. Esquece as piadinhas do Luís do 80, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá. Não me ta... Não taque mais pedra, que eu tô morrendo. Hahaha. Tá, vou virar aqui, ó. Vou virar. Vou virar. Cuidado. Ai, caramba. Quem jogou pedra em mim? Entendi o pedra. Posso transformar? Posso transformar? Posso transformar? Posso mesmo? Hora de mofar. Numa criatura mais feia. Ih, é o Afri. Certeza? Vai virar o Afri. Provação. É o Afri não. Tá doendo? Eu vou assustar todas as criancinhas se estão assistindo o vídeo agora. Uhuuuhuuu... Aê, gostei! Ai, corre, corre galera, corre galera. É o Renobrine. É o Renobrine. É o Renobrine. E aí? Tudo isso? Foi boa, foi boa, foi boa. Poooper, você? Eita. Olha o Pooopy. Hahaha. Tião testo aí. Eu vou até ir embora depois dessa Vem cá Vem cá Olha pros meus olhos Tem que passar um coliriozinho Isso tá estranho gente Taca a pedra Taca a fada, taca as amigas Taca as amigas Taca as amigas Galera, eu quero ver vocês me reconhecerem agora Eu quero ver vocês me reconhecer Sério Amigas 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 Eu vou assustar todo mundo em casa Olha pra mim gente Ai que diva Ai todo diva gente Olha eu voando Você não tá me vendo isso Estou sobrevoando sua cabeça Estou sobrevoando sua cabeça Em cima Aê ó, a butterfly Ah É a braboleta Voa a braboleta Cadê a Havanha minha amiga? Espera ai eu morri amiguinha, calma ai a gente tá chegando Quem foi que matou a Havanha? Vamos descontar agora Foi as amigas, foi as amigas Foi as amigas Havanha, olha como que eu tô amiga Cadê? Olha, aqui ó Perto de você ó Boboleta Nossa, o símbolo da paz é nossas amizades Deixa eu trocar de roupa Deixa eu trocar de roupa Deixa eu trocar de roupa porque acabou aqui minhas fantasias Agora deixa ai Quero ver o indo pelado gente, foi lá Ai gente, ai amiga Ah, já trocou Chegou tarde Agora é Luiz, vamos lá pro palco, vamos Vamos pro redondo Caramba, alguém me da comida por favor Passarinho Obrigado por caminho Quero só falar que eu sou o cara mais lindo do mundo Vamo ver gente Vai então Vai virar afem, vai virar afem Como é que é? Vai virar afem Isso aqui agora é só pra ficar junto com o clima de halloween Uuuuh Eeeeeee Eu tô morrendo Desculpa Bota Bota Luiz Ai caramba Ai caramba, quem vai se vestir de Enderman agora Posso fazer mais um agora? Mais um, você morreu o cachorro Eu vou fazer cosplay de mim, tá? Beleza Ah não, tô vendo gente Tô vendo Será? Ah não Pior que a verdade, o Luiz é muito magrelo gente Ele é esqueleto Edu Fica parecendo os pentinhos ou a mão do esqueleto Coloca a armadura, coloca a armadura Bota a armadura, Luiz Coloca a armadura, olha pra nós Olha pra cá agora Eu tô com toco Eu tô com toco Eu não consigo Ai caramba Vai lá Luiz Vai lá Agora é pra dar o medo supremo Meu Deus Tô ficando assustado Agora Vocês vão ter que cuidar gente Tô ficando assustado Eita nóis, travou Vai Luiz Vai Luiz Tá virando Iliz não vai passar pela porta Eita pelo Eita É Ih rapaz O Luiz já matou o Nightmare Matei Caramba Vamos matar também Eu quero drop Caraca 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 Luiz Caraca Foi da hora Foi da hora Eu vou falar pra vocês que do nada Espanou Nightmare Caraca Cara Taca Na cabeça Vou esperar a Luiz chegar Porque eu falto o Aphra ainda Vou esperar a Luiz chegar Vamo lá Galera Agora é o Aphri O Aphra não precisa de fantasia não, né, gente Bora lá galera É É Tô pronto, Edu É isso Não Aphra Nein Tô brincando, tô brincando, vai, vou botar. Ei, sem pedra, rapaz. Vai, vai. Vamos lá. Ei, eu vou jogar, tocaram fogo em mim aqui, rapaz. Eu pronto, eu sei, rapaz. Ei, rapaz. Ah lá, troca de roupa. Troca de roupa. Ai, eu tô vendo aqui. Ah, o Afro nem quer chegar perto pra ver ele pelado, não vou nem chegar perto. Não, ninguém vê o pelado não, galera, eu tenho vergonha. Ei, é uma fantasia de Halloween, Edu? É uma fantasia de Halloween. Então tá. Opa! É, não sai a porta. Eita, mas é gigante, hein? É gigante. Oh, meu Deus! Eu não passo. Caramba! Oh, é top. É top, é top. É mentira, é mid. Ai, ai, caramba, eu tô preso. Ai, eu tô preso, eu não consigo sair. Edu, como é que eu saio? Você tem que pegar um negócio menor. Transforma do lado de fora. Isso. Aê, taram, taram. Tá vendo lá? Olha que ele entra, olha que da hora. Nossa, que top, velho. Que top, cara. Da hora, da hora. Fantasia, fantasia, o Afro superou, gente. Eita, nós. Ó, que aí, eu tô linda, gente. Tá, agora vai tocar de roupa. Não, agora calma aí. Ô, sem pedra aí. AAAAAH! Eita, nós. Que foi isso? Essa pedra é potente, hein? Ai, caramba. Foi o Edu que jogou. Pedra, foi. Foi. Ai, eu tô ficando fogo, gente. Eu não sabia que podia. Ô, Edu, tu gosta de sushi? Gosta, vou te matar. Não, 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 não. Você mesmo, o Luiz matou esse daí. Lá nasceu 50, 50, crack. Foi 3. Ih, amor. Vai lá, cadê o Afro, cadê o Afro? Luiz morreu afogado, ele tava na tela. Vou pegar outra fantasia. Ó, Edu, 3, 2, 1. E essa fantasia deve ir com o Halloween. Cadê? Cadê? Tá quase chegando. Eita, pelo, eu tô perdido. Que isso? Felicia, lindo. É o vez, é o vez. Uh, amiga. Aham, voltou. Tô chegando, tô chegando. Uh, aê, aê. Que que é isso? Que que é isso? Eita, preula. Que merda é essa? Eu sou espantalho. Que merda, você tá espantalho. Caramba. Eita, Luiz, eu tô com um minuto de cegueira. Sai de perto, sai de perto. Sai de perto. Edu, eu já vou tá, minha última transformação aqui, tá? Tá, então vai pro, deixa eu sair pra fora pra gente te ver. Ai, caramba, tô caindo sozinho. Meu Deus, que negócio ruim. Ai, meu Deus. Tá virando, tá virando. Eita. Tô ouvindo alguma coisa. Posso ir? Vem perto, vai. Vem. Vem. Tô indo, tô indo. Tá no clima de Halloween mesmo, ó. Ai, meu Deus. Ó, cheguei. A Gertrude. Gertrude. Não, Carlos Watson. Peraí, vamos ver se ele sabe voar, peraí. Deixa eu montar nele. Ó, vou voar, vou voar, tá voando, galera. Eita, caramba! Eu tô vendo. Gente. Oi. Tá, vamos se reunir aqui, ó. Vem aqui. Ai, caramba, me toca fogo. Não, eu tô morrendo. O quê? Oi, volta aí. Volta aí, gente. Volta aí, eu vou. É, eu caí antes. Calma, deixa eu chegar. Vamos se reunir, gente. Vai, vamos. Mas tem que esperar sair a cegueira. Vai sair. Clima de Halloween, clima de Halloween. Vai, cegueira. Acabou. Tá, vamos se reunir, todos fantasiados. Edu, olha pra baixo, Edu. Ai, caramba. Joguei uma pedra pra cima. Calma. Eitaf. Todos fantasiados. Deixa eu ver algum negócio legal. Pra ficar fantasiado? Vai. Cada um com a fantasia que destacou, vai. Edu, Edu, eu tenho a melhor fantasia pra me destacar. Meu Deus. Todo mundo já se transformou aí, galera. Já? Edu, olha a minha fantasia. Tá, tô olhando. Caramba! Você não virou a cube, né? Você não virou a cube? É a cube, galera. Onde você tirou a cube? É, tem um nether, Edu. Tem um nether. Ô, Ravanha, Ravanha. Ravanha. Oi. Mostra pra ele como que se voa. Como que se voa? Eu não quero voar, não. Eu não quero voar, não. Obrigado. Não, não. Não, eu quero voar, não. Não, não. Eita, eu peguei bloco. Peraí. Calma aí. Eita, eu peguei outro bloco. O que é isso aqui? Ô, Luiz. O que é isso? Não, não. Voa. Voa, cube. Uhul. E, galera, esse foi o nosso desfile de Halloween, né? Meio que pra comemorar o Halloween. Eu sei que já passou. O Halloween foi quando? Sexta ou sábado? Ontem. É, porque esse vídeo tá saindo sábado, né? Então, eu sei que já passou o Halloween, galera. Mas foi pra comemorar, foi pra gente se divertir. Então, faz assim, fala aí quem que vocês achou mais engraçado, qual a fantasia melhor de Halloween. Pode comentar aí o nome da pessoa que eu vou estar falando no próximo vídeo, galera. E é nóis, galera. Foi muito divertido. Eu gostei. Eu tinha poucas fantasias, eu matei poucos bichos. Eu tenho que explorar mais. Agora eu vi que eu tenho que me aventurar mais. Vocês também, né? Vocês têm bastante? Eu tenho bastante aqui, Edu. Tem de tudo aqui. Caramba. Caramba, o Arthur é um gigante. Eita. O Arthur é um guest? O Arthur já foi no fim do mundo, já. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Mas antes, né? Antes, a gente tem que ir pra onde? Pra sala dos desenheiros. Então, vamos lá. Bom, galera, voltamos. Agora a gente já tá aqui na nossa sala dos desenheiros, né? E pra evitar aquele constrangimento, né? Que toda vez eu falo, ó, que foto linda. Todo mundo fala, linda. E ninguém tá vendo nada. Eu fiz o quê? Eu mandei um desenho pra cada um. E cada um deles vai colocar a plaquinha. O Nenho e a Nenho vão colocar uma. E o Havanha vai colocar outra. Beleza? Oi, meu amor. Ô, príncipe. Vai tu coloca primeiro, tá, príncipe? Tá, Nenho. Tá. Vai, Havanha. Você primeiro. O primeiro desenho de quem que é, Havanha? É do Bruno Sawaya. Não sei como fala. Mas deixa eu colocar aqui. Tá torta. Pra quem tá torta? Pra quem tá torta? Hã? Aí, pronto. Eita, saiu errado. Tem que colocar retinha. Aí. Coloca ali. É retinho. É Bruno... Deixa eu ver. Sawaya. Sawaya. Qual que foi o desenho do Bruno? Peraí, eu esqueci que veio errado. Peraí. Ah, ia. Ele fez um desenho, tipo, do Harry Potter. Porque ele falou que tava escrito lá que você gostava de Harry Potter. E ele fez o desenho você que esticado a mão assim com uma coruja. Caramba. Ficou bem na hora mesmo, galera. Ele fez um desenho com a roupa do Harry Potter. Sabe aquele make vestidão lá, que não é vestido? Eu esqueci o nome daquele negócio. Como que é o nome daquele negócio? Batra. É como? Óbito. Não. Ah, não. Óbito é de padre, né? Não. Não sei. Eu não sei o nome. Eu também não sei, ué. Eu sou a Nenha. Eu não sei, não. Beleza. Valeu. Bruno, como que era? Bruno Suaia? Suaia. Sa-u-a-ia. 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 Bruno Sa-u-a-ia fez o desenho do Harry Potter. Agora, Luiz ou Nenha? Não, Nenha ou Nenho? Nenho. Vai, Nenho. Vai. Bota lá. O desenho é do Cranber, Cranber, underline BR, e ele fez o Edu Coffee Stark. Ele fez o Edu com a roupa do Superman. Hã? Superman? Ele fez... Hã? Do Superman. Edu Coffee Stark. Ele fez o Edu com a roupa do Homem de Ferro, que ficou bem bonito. Mas eu acho que o Edu devia ficar de Flash, porque o Edu é o Flash. Falo mesmo. Obrigada. Eu estou pensando seriamente em matar o Luiz. Brincadeira. Eu estava pensando ser o Flash. Não mato Nenho. Sai daqui. Ai, amiga. Tá bom. Ai, amiga. Então, o desenho do Cranber ficou muito da hora. Eu estou com a mão esticada para frente, assim, né? E eu estou com a roupa do Iron Man, galera. Iron Man. Iron Man. Pronto. Agora eu posso? A Nenha pode? Agora você. Agora você. Vai. 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 E o desenho foi do Doideira Gamers. Doideira Gamers? Qual foi o desenho do Doideira Gamers? Doideira Gamers, Edu. Foi você. Muito sexy, com a mão nos bolsos. Ai, amiga. E eu não estou enxergando nada. Amiga. Amiga. Tá, vou contar para ti. O que você vai contar, Nen? Babado. Nem te conto, babado. Não, Nen. Nem, você está errado, Nen. Você só fala... Respira pelo nariz. Qual foi o desenho, Alfred? Você está demorando cinco horas para escrever? Ah, é porque, deixa eu te dizer, eu falo um negócio. Está escuro no meu quarto. Eu não estou vendo nada, porque minha lâmpada queimou. Nossa senhora. E você não consegue digitar sem olhar? Não, eu não tenho um olho na mão. Eu digito sem olhar. Você digita também, Nenha? Quem digita sem olhar? O Alfred é o mais poser daqui. O Alfred não é gamer, gente. O Alfred não é gamer. Quem digita sem olhar no teclado, aí fala aí nos comentários. Eu sei que tem muita gente que comprou o computador há pouco tempo e tal, mas dá para acostumar muito rápido. E eu sei que tem um monte de gente que já digita sem olhar. Como que eu falo? Você está na frente? Eu estou na frente. É, porque eu vou falar sobre o desenho, Edu, agora. Porque eu não falei. Então, o desenho ficou muito da hora. Foi, tipo, ele fez você, Edu, com a mão no bolso. E eu acho que está mascando o cicleta, porque está com a mochechinha meio coisadinha aqui do lado. Bom, style, né, gente? Eu já falei. Eu adoro desenho, porque no desenho eu fico bonito, entendeu? Então, é coisa rara disso. Eu vou doideira gamer. Então, é isso, galera. Os desenhos de hoje foram do Bruno Sawaia, do Crumber e do Doideira Gamers, galera. Muito obrigado a todo mundo que mandou desenho, a todo mundo que está participando desse quadro aqui, que é muito difícil, galera. É muito difícil, como que eu falo? Tipo, se largar do seu tempo, do seu dia a dia, para pegar e fazer um desenho. Então, muito obrigado aí pela sua dedicação, pelo seu carinho. E é nóis, galera. Se o seu desenho não apareceu aqui ainda, tem... Eita? Alarme! Alarme! Perigo! Assalto! Assalto na casa do Tânio Stark! E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Não se esqueça de passar no canal da galera, que está aí na descrição. E é nóis, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos tenham gostado. Uma tarde. Valeu. Não, sem Gravit Gun. Sem Gravit Gun, dessa vez! Valeu, fala... Tá velha, Jaluz, tá velha. Valeu, falou e... Vamos! Eu sou a Kirby!